Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, um vencedor com vocês Rapaziada, vocês estão percebendo que a minha voz está bem ruim ainda, ontem eu não gravei vídeo pra vocês Só subi aí nos vídeos aqui, a nossa ida ao estádio aí, tá? Mas hoje a gente vai subir os dois vídeos de maneira normal Perdoa, perdoa pra vocês, né? Aí peço perdão na verdade, perdoa, perdoa Peço perdão pra vocês sobre a questão da iluminação, porque o meu hang light quebrou E aí eu vou ter que providenciar um outro, entendeu? Então, enquanto eu não providencio, a iluminação fica assim, mas isso é por pouco tempo, tá? Referência da minha voz, vamos ver aí, né? Só o tempo vai conseguir melhorar ela A gente vai pro jogo, né? Eu não consigo ficar calado Eu não consigo ver um monte de pessoa do meu lado vibrando, torcendo E eu ficar calado, igual uma estátua, né? Se eu vou ficar calado igual uma estátua, eu nem vou pro estádio, né? Então, peço perdão mais uma vez pra vocês pela minha voz Mas a gente vai conversar hoje um pouco sobre o Rodrigo Santana Sobre o time do Remo, o time titular do Remo, né? Sobre as mudanças que podem acontecer nesse jogo contra o São Bernardo E a rodada, né? Porque a primeira rodada do grupo do Clube do Remo, o grupo A, ele já acabou Essa rodada, ela já acabou Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso aí também Antes disso, eu peço pra você, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Chegando a marca aí, meus amigos De 40 mil inscritos, eu te engano pra vocês duas camisas do Clube do Remo Estamos chegando a 39 mil inscritos Faltando pouco, mais de 20 inscritos aí Pra gente conseguir chegar a marca de 39 mil E vamos lá, né? O foguete não tem ré Então, peço pra você aí se inscrever no nosso canal Compartilhar esse vídeo com mais remistas Que você puder aí, tá bom? Esse vídeo, galera, é patrocinado aí Pela Coelho Esportes Últimos dias da promoção da camisa do Clube do Remo Que você pode comprar por 150 reais Entre em contato com a galera da Coelho Esportes São os últimos dias Então, se você tá afim de comprar sua camisa E de manto novo Pro jogo contra o Volta Redonda Entre em contato com a galera da Coelho Esportes O QR Code tá aqui na tela pra você Então, entre em contato aí Tá? São os últimos dias dessa promoção Imperdível pra você usar o código Você também que mora aqui no estado do Pará Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela Ótica Belajô Se você não foi na Belajô ainda Tá o telefone da Belajô na tela pra você aí Entre em contato com a galera da Ótica Belajô Óculos a partir de 250 reais Você compra, você ganha na verdade Uma camisa personalizada do Clube do Remo Então, Ótica Belajô aí pra você, tá bom? Então, amigos, sem mais delongas Bora pro vídeo Rapaziada, eu tô aqui com essa camisa aqui, ó Do Clube do Remo Vou até tirar o microfone aqui, ó Espírito Guerreiro, né? Que esse é o espírito dos nossos jogadores Nessa reta final aí Na fase principal Que bom, né? Que bom que os nossos jogadores estão aí com esse espírito guerreiro Mas eu quero falar uma coisa também aqui pra vocês Muito importante Muito importante que tem que ser dita aqui Primeiramente, eu queria aqui pedir pra vocês, né? Desculpas por não ter gravado o vídeo ontem Ontem eu tava em Tracoteua Quem conhece que já foi lá ali Perto de Bragança Eu tava lá Fui visitar aí os familiares da minha esposa Então, assim, eu não Eu não pude ontem gravar os vídeos Mas ontem a gente subiu um vídeo aí Antes da gente falar sobre o time Eu quero aqui só falar uma situação Muita gente foi nas minhas redes sociais Pediu pra me descer o pau no Ribamar Eu fiz até uma postagem lá no Instagram Referente a tudo que ele já prejudicou a gente E que eu tenho uma sensação De que ele ainda vai prejudicar ainda Mas Eu não quero aqui falar sobre o Ribamar Porque é bom o Ribamar tá aí É bom o Ribamar tá aí, gente E eu vou te falar o porquê Tinha algumas pessoas É só você pegar o vídeo O vídeo lá que a gente postou O pós-jogo Que, cara 17 mil visualizações, né? O pós-jogo Então, assim Só você olhar lá Olha lá o pós-jogo Você vai ver vários comentários De amantes do Tonhão Defendendo ele Dizendo que eu tinha culpa Que eu criticava Olha aí, a gente vai subir Você que me acompanha aqui no canal Você que acompanha o Clube do Remo Você acha que a gente vai subir Por causa do Tonhão? Por causa do planejamento do Tonhão? Por causa da presença Como presidente do Tonhão? Eu vou te dar a resposta Lucas Ribamar Ele exemplifica Todo o fiasco Que foi as contratações do Tonhão O Lucas Ribamar Ele representa O fracasso que foi A gestão do Tonhão Pelo menos nessa temporada Se o Remo vai subir Se o Remo vai conseguir o acesso Só tem um nome Responsável por isso Chama-se Rodrigo Santana E claro, os jogadores Que abraçaram a ideia E abraçaram a torcida Esses sim Tem que ser aí Prestigiados Tonhão O Tonhão foi vaiado No último jogo Todo mundo chamando ele de frouxo Lá Com razão Ninguém exagerou Nas críticas com o Tonhão Ele merece todas as críticas do mundo Porque No momento que era pra ele aparecer Agora é mole Agora vai aparecer Um monte de pai da criança Vai aparecer Bentes Vai aparecer Disson Vai aparecer o Pietro Ele próprio Vai aparecer também Papelinho Vão dizer que o planejamento Era isso aí mesmo Nada, gente Demoraram pra caramba Pra contratar Quem tá jogando bem Nosso time Quem se encaixou Nosso time Bruno Silva Que chegou faltando Três rodados Pra acabar o campeonato Pra acabar a primeira fase Rodrigo Alves Que chegou faltando Cinco rodados Pra acabar Né Aí nós temos aí O Rafael Que chegou ali, né No meio do campeonato Rafael Castro Que é um pilar nessa defesa aí O Rafael Castro conseguiu Também junto Com o sistema defensivo Que o nosso treinador colocou Ele foi o pilar desse time E lembra o que eu falava Desde o início da série C Que um clube Bem Bem Ele precisa ter um pilar na defesa Ele precisa ter um cara no meio de campo Ele precisa ter um centroavante A gente tem dois A gente tem um pilar na defesa A gente tem um cara no meio do campo Que é o Jardinson Que faz amplas funções ali E nós não temos um centroavante E nem vamos ter Porque o Remo não vai contratar E nós vamos Se a gente subir Espero que a gente consiga o acesso Óbvio Vamos subir com o Ítalo e o Ribamar Ele vai fazer parte do acesso O Ribamar Mas não caia Nesse papo furado Diamante de presidente Que ele vai fazer gol de acesso aí Porque não vai O cara que perde aquele gol Que ele perdeu ali Não vai fazer gol de acesso Gente Não vai Pra mim ele não deveria mais Nem entrar em campo Pra mim deixava ele Entrando separado Até acabar o contrato dele Porque ele não ajuda Gente Ele atrapalha Mas o Ribamar Estando aí Ele escancara O que foi A gestão Tonhão Antônio Carlos Teixeira Nesse primeiro ano de mandato Vai conseguir o acesso Eu só vou perdoar o Tonhão Se o Remo for campeão Da Série C Só Mas não vou perdoar pra eles Se a gente conseguir o acesso Mas mesmo perdoando Não vou deixar de cobrar Porque A gente ficou na euforia Do acesso de 2020 Lembra? A gente ficou na euforia Do acesso de 2020 Viu o que aconteceu Fábio Bentes Trouxe Gabriel Lima Trouxe aquele Felipe Borges Trouxe um monte de merda Pra gente jogar a Série B E a gente caiu Caiu com sete meses Na segunda divisão Então a gente não pode Deixar euforia Temos que continuar Cobrando Continuar exigindo Que esses caras Façam um planejamento decente E se vier jogadores Desse calibre Que eu acabei de De falar aqui Temos que criticar Temos que cobrar Temos que exigir Que não venha Esse tipo de jogador E deixar que o Rodrigo Santana Trabalhe Porque óbvio Se o Remo conseguir o acesso Rodrigo Santana Tem que ser a prioridade Na temporada Rodrigo Santana Tem que ficar Junto com ele Jaderson O Diogo Batista O Pavane Temos também Que pedir A renovação Óbvio Do Rafael Castro Que pode ser Um jogador importante Numa eventual Série B O próprio Marcelo Rangel Também Já está pedindo Uma certa Renovação Então a gente tem Que ter um pilar Não o elenco todo Olha o que o Brusque fez O Brusque renovou Com basicamente Todo o time Da Série C Do ano passado Vai cair Vai ser rebaixado Então a gente não pode Também pensar nisso Mas isso aí Mais lá pra frente Que agora a gente vai Falar um pouco Sobre É A rodada Fechamento dessa rodada Do grupo A A rodada da Série C Não acabou Hoje ainda temos O confronto aí Entre Atletique Se eu não estou enganado E Londrina né Esse é o confronto de hoje E nós vamos falar um pouco Sobre esses dois confrontos Que tivemos aí No grupo A O grupo do Clube do Remo Esse vídeo aqui Foi só pra falar um pouco Sobre essa questão do Tonhão Eu não vou mais Ficar falando sobre o Tonhão Até porque Falar desse pessoal aí Só faz a gente ficar deprimido Só faz a gente ficar Triste Entendeu Porque esses caras Só fizeram a gente sofrer Nessa temporada Vamos falar muito Sobre o time do Remo Eu quero aqui falar Sobre o time do Remo Mas óbvio Eu tinha que vir aqui E dar a minha opinião Sobre tudo isso aí Principalmente essa galera Que vai querer que você esqueça Tudo que de ruim Que foi feito nessa temporada Mas o Ribamá tá aí Pra lembrar você Bora falar aqui agora Sobre a primeira rodada Da Série C Do grupo A Tivemos no sábado O Clube do Remo 2x1 Pra cima do Botafogo E tivemos ontem A equipe aí Do Volta Redonda Metendo 3x1 No time do São Bernardo Isso quer dizer o que? Os dois favoritos Ao acesso São Bernardo E Botafogo Começaram perdendo Isso quer dizer Que eles estão fora da briga? Não Não estão fora da briga Muito pelo contrário Vão entrar pressionados No segundo jogo agora Pra vencerem os seus jogos O outro grupo A Ferroviária Empatou em 0x0 Com o Ipiranga de Erechim Sobre esse grupo O Clube do Remo Poderia estar na liderança Se não tivesse perdido Tantos gols Nesse jogo contra o Botafogo Então Saldo de gols Já tá fazendo diferença Mas é só a primeira rodada ainda Tem muita coisa pra acontecer O Remo enfrenta O São Bernardo No próximo final de semana Um jogo aí Que Pode Sacramentar A briga Do Clube do Remo Pro acesso O Remo Joga sem pressão alguma Esse jogo E eu vou te falar o porquê Lembra Quando a gente Ia jogar fora de casa E ia pressionado Buscando o resultado Tendo que ganhar o jogo E a gente Mesmo fazendo uma partida boa Porque a gente jogou bem Contra o Confiança A gente jogou bem Contra o São José Mesmo naquele campo horroroso lá A gente jogou bem A gente teve chance Pra ganhar o jogo Esses dois jogos Mas O que impediu Foi justamente Essa Essa afobação De ter que buscar O resultado Isso o Remo Não vai ter Nesse jogo Contra o São Bernardo Quem tem que ganhar O Remo É o São Bernardo O São Bernardo Começou tomando De 3 a 1 E não é só ganhar Ele vai ter que tirar Uma diferença de gols O que o Rodrigo Tem que fazer O Rodrigo Tem que fazer Um Esquema Pra poder Frear um pouco Esse ímpeto Do São Bernardo Que vai pra cima E tem que ser Um time Estratégicamente Armado Então o Remo Tem essa vantagem Que não teve Nesses últimos jogos Fora de casa Que pode fazer Toda a diferença Esses jogos Que o Remo Vai ter Fora de casa Eles podem fazer Toda a diferença Porque O Remo Entra Relaxado Tranquilo Porém motivado O Remo Vai entrar Motivado Nesse jogo Se o Remo Vencer Se o Remo Voltar de lá De São Paulo Com uma vitória Na bagagem O Remo Vai encaminhar O acesso O Remo Encaminha O acesso Se o Remo Empatar É um baita De um resultado Por quê? Porque o Remo Vai Contra o Volta Redonda Em busca Da vitória Em casa E aí Para chegar Aos 7 pontos Nessa primeira rodada Que seria Nesse primeiro turno Que seria Algo surreal Algo surreal Para a gente Mas se vencer Lá O Remo Estará Muito encaminhado O seu acesso Porque vai conquistar 3 pontos Fora de casa E aí Só teria A obrigação De vencer Os dois jogos Em casa Isso quer dizer O quê? 12 pontos Acesso garantido Ponto Outra situação Sobre isso É justamente A derrota Se o Remo Perder Esse jogo O Remo Está eliminado O Remo Vai ficar Numa situação Vai depender Muito da derrota Porque o Remo Não pode perder Por um saldo Absurdo De gols O Remo Se perder Tem que ser 1x0 2x1 Se perder Porque o Remo O Remo Tem que chegar Lá Para ganhar O Remo Tem que jogar Lá Para vencer O Remo Não pode Importante Alguma Pensar em derrota Lá Estou falando Isso aqui Para que você Não fique No desespero Porque o São Bernardo Vai a 3 pontos E aí Nós teríamos Que torcer Para a derrota Do Volta Redonda Para o Volta Redonda Não disparar E ficar todo mundo Com 3 pontos Que isso aí Talvez Faria a diferença Mas o Remo Tem time O Remo Tem futebol Apresentou isso Nos dois jogos Que teve em casa Para vencer O São Bernardo Lá dentro E nós temos contas A acertar Com o senhor Ricardo Catala Que chegou aqui Ganhou Saiu todo o Borsal Mas não mereceu Vencer Temos que falar Isso aqui também O Catala Ganhou em Belém Mas não mereceu Ganhar E queria aqui também Por último Ressaltar A campanha Absurda Do Rodrigo Santana Jogando Em seus domínios Jogando em Belém São gente São 7 vitórias seguidas Sabe qual a única derrota Que o Rodrigo Santana tem É justamente a estreia dele aqui Que foi contra esse próprio São Bernardo 1x0 O Rodrigo Santana Ganhou Ipiranga Ganhou O Ferroviário Venceu O CSA Venceu O Londrina Né Tô esquecendo mais alguém Tem Ipiranga Ferroviário Ferroviário CSA A Aparecidense Ganhou a Aparecidense E agora Venceu A equipe Do Botafogo Jogando em Belém Então são 6 vitórias Perdão Falei 7 né São 6 vitórias seguidas Jogando em Belém É algo assim Absurdo Que é um trabalho E é uma identificação Isso mostra Que o Rodrigo Santana Conseguiu absorver Isso a gente vai falar muito Do Rodrigo Santana No vídeo à noite Quero falar muito Sobre ele ainda Então Isso mostra o quanto Que o Rodrigão Tá aí também Motivado Tá motivado E tá Transferindo essa motivação Para os jogadores Deixa aí no comentário Até o próximo vídeo Tchau Tchau